Bom gente, voltei e voltei para mostrar agora as suculentas que estão coloridas. Como eu falei para vocês, eu tinha gravado esse vídeo, mas aí as suculentas ficaram mais coloridas ainda. Inclusive, eu quase nem vim aqui atrás esses dias. Hoje é sexta-feira, agora são 15 horas. Está mais batendo sol por aqui, nem nas latinhas aqui, que é onde costuma bater mais sol. O sol já está mais aqui em cima, então acho que vai dar para mostrar direitinho. E apesar do dia hoje já ter sido bem mais quente, um pouco mais quente, já ter feito um solzinho diferente de quarta e quinta-feira, de anteontem e ontem, mas ainda está friozinho, está aquele vento gelado. E aí contribui para as suculentas ficarem mais coloridas, ficarem mais estressadas. Eu gosto muito desse colorido que elas ficam nessa época do ano. Bem diferente do colorido do verão, que geralmente as cores ficam mais opacas, não ficam tão vivas assim. Eu vou mostrar para vocês algumas suculentas que estão coloridas. Tem algumas que eu já percebi que ficaram mais coloridas ainda nesse tempo que eu não vim tanto aqui atrás, porque muito frio mesmo, esfria um pouquinho minhas sinuses de ataque, então não posso ficar muito tempo aqui atrás. Mas então, bora lá! Já até peguei um vasinho aqui para mostrar para vocês. Hoje, ó, está um pouquinho mais quente, já saiu um solzinho. Ontem, na verdade, né, já não foi mais tão frio que nem foi na quarta-feira. Na quarta-feira, na quarta-feira, realmente foi bem frio, mas pior do que o frio, né, foi o vento que estava. Mas, ó, essa eufóbia láctea cristata aqui está muito bonita. Mas eu vou mostrar suculentas coloridas. Tem muitas suculentas coloridas, muitas suculentas que ficaram mais coloridas esses dias para mostrar nesse vídeo. Mas, principalmente, as suculentas com as bordinhas, com as folhas, com as pontinhas das folhas puxadas para o vermelho. Acho que foram as que ficaram mais coloridas, as que tem, né, as cores puxadas aí para o vermelho ou para o rosa. Então, acho que eu vou começar aqui por esse lado mesmo, ó. Já estou mostrando aqui, acho que a que está mais coloridinha daqui é essa que é a velha pulilinte saiana aqui. Já faz tempo que eu venho mostrando ela e falando que ela está colorida, mas parece que cada dia que passa ela fica mais colorida ainda. Ela estava só com as bordinhas das folhas, parecia só uma linha vermelha. E agora, ó, estão vendo que ficou mais colorida ainda e parece que está espalhando para a folha. Está muito bonita. Então, essa aqui é a primeira suculenta que eu separei para mostrar para vocês que eu acho que está muito bonita. E, como eu falei, cada dia que passa parece que ela fica mais colorida ainda. É que velha pulilinte saiana. Aqui do lado dela tem mais duas verdinhas, né, duas agavóides. Essa aqui acho que é uma híbrida de agavóides, eu ainda não tenho certeza da identificação dela. A gente até comentou, né, que talvez seria a equiveria rubela, mas eu acho muito diferente. Olha como ela está ficando colorida. Ela estava ficando com o vermelho bem, bem discreto nas folhas, mas olha isso. Ficou super colorida esses dias. Então, essa aqui é outra suculenta. E aqui, a agavóides estrela, que é uma suculenta bem comum, né, bem fácil de encontrar. Mas, olha as pontinhas das folhas, que coisa fofa. Então, três suculentas verdinhas, sem pruína, que dá para você encostar de boa na folha, que não vai ficar manchada. E que estão coloridas, né. Ambas têm aí esse tom puxado para o vermelho, que como eu falei, ficou super intenso esses dias. Ó, aqui do lado tem equiveria bem beides, com essas pontinhas vermelhas também muito fofas. Aqui, a equiveria gilva red cristata. Aqui, ó, tem duas mudinhas aqui, que estão nascendo normais, né, no meio desse monte de mudinhas cristatas aqui. E aí, eu vou esperar elas crescerem mais um pouquinho para mim tirar daqui, e ela ficar inteira cristata de novo. Mas, vocês estão vendo que essas mudinhas aqui não estão tão coloridas assim. Mas, olha isso. Muito, muito bonitinha. Aqui tem algumas suculentas que eu não percebi que estão tão coloridas assim. Até que esse equiveria fiona, tá um pouquinho colorido assim. Mas, em comparação com essas aqui, não tá tão colorido assim. Por aqui, ó, outra suculenta. Que tem aí as bordinhas vermelhas, que também tá muito bonita essa daqui. Que é a equiveria polidones, né. Eu tenho essa equiveria polidones e tenho uma outra. Acho que essa aqui é uma híbrida de polidones. Eu acho ela muito bonita. É uma mudinha ainda. Ela fica maior que isso daqui. Por aqui, a outra suculenta que eu também achei que ficou mais colorida esses dias. É essa equiveria mexensis. Mas, ela é mais as bordinhas. Ela tem essas bordas mais rosadas. E aí, também tá uma gracinha. A equiveria querência é outra que tá ficando mais coloridinha. Olha isso. A minha equiveria querência sempre ficou toda verdinha. E aí, ultimamente, ela tá ficando nesse tom mais rosado, que fica muito fofo. Aqui, ó, tem também a equiveria apos. Como eu mostrei recentemente, ela tá se recuperando. E olha só o miolinho, onde já tá com a pruína toda intacta. Olha só as bordinhas também, como é que tá. Quando ela estiver inteira com a pruína bem bonitinha, vai ficar linda. Aqui também, ó, esse vasinho aqui, com o caule decapitado do Graptocedum Ghost. E com algumas mudinhas, ó. Aqui tem folhinhas brotadas dele. Mais folhinhas aqui. Tem essa mudinha de Kraslovato Oblíqua. Mas, olhem essa muda aqui no caule decapitado. Que ela já tá bem grandinha, né? Eu já posso cortar. E vocês conseguem ver que ela tá toda manchadinha? É uma característica dele. É uma suculenta que eu não vejo muita gente mostrar aqui no YouTube, nem lá no Instagram. E é muito bonitinha, ó. A roseta, né? A parte de cima desse caule não tá manchadinha desse jeito. Essa mudinha, eu acho que ela tá estressadinha desse jeito. Porque ela tá ficando no corredor, onde bate mais sol. Esse horário ainda tá batendo um pouquinho de sol lá. Depois eu vou mostrar algumas suculentas pra vocês. Mas, então, dessa parte aqui já foi. Vindo pra cá agora, A minha equeveria carunculata também tá mais coloridinha. Mas, eu percebo que ela tá mais colorida, puxada pro roxo. Vocês conseguem ver as verrugas, as carúnculas, como elas estão mais escuras? Ela tava inteira, verdinha, assim. E, ultimamente, ela tem ficado nesse tom, assim, mais escuro, ó. Ela cresceu muito. Tá bem maior do que quando eu ganhei ela. E ela tá muito compacta. Olha só. As folhinhas bem próximas umas das outras. Ela tá com caule bem comprido. O que é normal da carunculata, né? Ela vai ficando com esse caule, assim. Mas, não tenho coragem de decapitar ela ainda. Ó, aqui uma suculenta com as pontinhas coloridas. Ó, a equeveria baena. Ela tava, até um tempo atrás, ela tava com as folhinhas bem irregulares, tá? Não tava com a roseta bem compacta desse jeito, nem com as pontinhas coloridas. E aí, ela tomou jeito e ficou bonita desse jeito. É uma suculenta que tá muito bonita mesmo. E olha só que gracinha essas pontinhas coloridas dela. Falando em pontinhas, ó. Tem aqui a equeveria lola, que ela tá ficando com as pontinhas mais rosadas. Mas é tão sutil que eu acho que nem vai aparecer no vídeo. Tem a minha mudinha de equeveria serengete. Que também tá com as pontinhas mais coloridas. Mas ela tá um pouquinho desidratada. Tenho que regar as suculentas hoje. Eu tava esperando esquentar mais um pouquinho. Vou aproveitar que hoje tá um pouquinho mais quente. Acho que por esses dias o clima vai melhorar um pouquinho. E aí, vou regar elas. Acho que vou fazer também a segunda aplicação da acaricida, que já deu tempo. Falando nisso, tô terminando a prateleira. Duas prateleiras que eu quero colocar aqui. Então, em breve, vou mostrar aqui pra vocês finalizado como que ficou. Já adianto que tá ficando muito bonitinha. Mais uma prateleira com macramê. Mas, como eu tava falando, esse equeveria serengete tá com as pontinhas mais coloridinhas. Eu tô achando até que as minhas mudinhas de cedo e um calavato não tão ficando com as pontinhas das folhas mais coloridas também. Quando ele tá estressado, as pontinhas dele ficam bem vermelhinhas. Fica uma gracinha. Vamos ver se o meu vai ficar assim. Tão precisando de rega, ó. As folhinhas mais molinhas. Esse equeveria citifukumiyama também tá com as folhinhas bem molinhas. Tá com a roseta fechadinha assim. Mas, aí, como eu falei, hoje eu vou regar elas. Tem aqui embaixo, ó. Duas latinhas. Três, na verdade, que as suculentas estão mais coloridas. Essa equeveria zesta, eu já mostrei ela tanto aqui. E no vídeo nem aparece o quão colorida ela tá. Mas ela tá ficando bem vermelhinha. Bem vermelhinha mesmo. Essa daqui, ó. É uma equeveria pink champagne. Que ela tá mais com as pontinhas coloridas. Mas, quando eu plantei ela nessa latinha, ela tava inteira verdinha. Então, ela já ficou bem mais colorida. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tá com as pontinhas bem rosinhas. E aí, ela fica inteira nessa coloração. Mas, aí, ela tem que ficar bem mais estressada do que isso. Mas, já ficou bem mais colorida. E aqui, outra suculenta que eu também achei que ficou mais colorida. Nesses dias que eu vim pouco aqui, olha essas pontinhas. Essa é a equeveria white snow. Que foi uma mudinha que eu ganhei num brinde de uma compra que eu fiz. E até então, ela tava inteira verdinha. Mas, olha que gracinha essas pontinhas coloridas dela. Eu acho ela muito diferente. Ela lembra um pouco a Lovely Rose, né? Aquela versão gigante da Lovely. Mas, ela tem umas folhinhas meio irregulares. Umas maiores, outras menores. Ou umas que parece que são meio monstruosas. Então, uma suculenta bem diferente dessa que eu tenho aqui. E aí, ó. De resto, tem várias suculentas que eu já mostrei aqui pra vocês. Como essa Gavoides Honey Pink. Que tá uma gracinha também. Aqui, essa suculenta que veio com a equeveria mal na loa. E olhem essa coloração das bordinhas. Tá ficando muito linda. O meu Graptopetalum Super Boom. Esse aqui tá voltando a se desenvolver depois do tratamento com a carecida. Dá até pra comparar a coloração dessa mudinha aqui. Com essa aqui que tá bem mais colorida. Tá até voltando a ficar da cor do vazinho. Aqui tem a equeveria Linn também, bem coloridinha. Tem a Gavoides Glória, que tá com um miolinho bem vermelho. Aqui, ó. A equeveria Pink Chips. Com essas bordinhas das folhas muito fofinhas. A minha Euphorbia Láctea Cristata Variegata. Ficando com essa bordinha aqui de cima mais rosa. Que eu acho muito linda. Acho que eu já mostrei aqui várias e várias vezes. Essa equeveria Texensis Rose aqui. Também é outra suculenta que tá precisando de rega, ó. Mas, olhem só. Aste floral. No outro vídeo eu mostrei que eu encontrei essa arte floral aqui na equeveria Onslow. Tão vendo, ó. Então, e aí depois eu vim ver também que tá saindo uma arte floral na equeveria Texensis Rose. Que é outra suculenta que tá muito coloridinha. Olha só que linda que ela tá. E aqui de cima, outra suculenta que tem me chamado bastante atenção ultimamente. É essa equeveria Colorata. Olha essas pontinhas. Ela tá super mais colorida que a minha Chihuahuensis. E do que a minha Beatriz também. Apesar de que a minha Beatriz, ela nunca mais nem apareceu nos vídeos, né. Como a minha Beatriz perdeu o miolo. Eu tirei de vez aí várias folhinhas ali perto do miolo dela. Ó, que são essas folhinhas aqui em volta. Plantei ela num vaso maior. E, ó. Mudinha aqui. Mudinha aqui. Mais mudinha aqui. Ela tá num substrato diferente que eu tô testando. Nunca tive muita sorte em fazer mudinha dela por folha. Mas, olha só. Folhinha aqui brotando. Três mudinhas aqui nessa folha. Tem várias outras folhinhas aqui, ó. Com raízes. Então, parece que tá dando certo. Essa mudinha aqui já tá até mais colorida, né. Mas, olha as pontinhas dessa equeveria colorata. Inclusive, ó, dando uma visão geral aqui nas suculentas que estão aqui no substrato novo. Tirando essa daqui que queimou. Mas, ó, aqui tem a roseta, a parte de cima lá do Graptocedum Goste. E não tá tão coloridinha, não tá tão estressada quanto aquela mudinha. Mas, ó, também tá ficando manchadinha. E aqui, ó, aquela suculenta que eu comprei no Garden. Acho que foi a última que eu comprei. Que é o Lenopetalum. Esse é o Chocolate. E esse é o Chocolate and Strawberries. E eu achei a identificação como Lenopetalum. Algumas pessoas vendem como Graptopetalum. Mas, olhem a coloração que tá esse daqui, que é o Variegata. Tá muito rosa. Muito rosa. Tá até escuro. Que tá até meio parecido com esse, né? De tão escuro que ele tá. Mas tá bem coloridinho. Olhem as mudinhas aqui, ó. Todas brotaram, né? As folhinhas. Até as folhinhas Variegatas, ó. Também é outra suculenta que tá precisando de rega, ó. Vou regar todo mundo hoje. Também é outra suculenta que tá bem coloridinha. E aqui, ó, dá pra gente comparar o Graptocedum Goste. Que tá ficando ali no tempo, no corredor. Com a mãe dele, né? Que é a parte de cima desse caule aqui que eu cortei. Inclusive, essa mudinha. Parece que já tá do mesmo tamanho que aquela ali, né? Pra vocês verem. Como cresce rápido. Ó, tô deixando ele aqui. No corredor, ó, que bate sol. Quando tem sol, né? Esses dias não tava tendo sol. Mas quando tem sol, aqui bate um solzinho de manhã. E esse horário bate um solzinho, assim, bem fraquinho. E aí, a maioria das suculentas que ficam aqui estão ficando muito bonitinhas. Não canso de admirar essas opalinas. Que estão ficando muito bonitas. Olha só, essa aqui é velha Brown Rose. Inclusive, aqui por o meio, tem uma mudinha de Lola. Que ela tá tão escondidinha. Acho que eu vou tirar ela daqui. Mas é isso. Pra finalizar esse vídeo, então, vou mostrar aqui mais algumas suculentas que estão coloridas. Essas aqui, como eu falei, ficam no tempo. Eu não cobri elas esses dias que tava bem frio. Mas aqui, nunca cai geada. Mas se geasse, com certeza eu ia protegê-las. Ó, começando. Aqui, uma suculenta que não fica muito colorida. Mas, olha essas pontinhas. Essa é a CD Véria Olívia. Eu comprei como CD Véria Olívia, né? Eu vejo algumas pessoas chamarem de Equeveria, de Graptoveria. Então, não sei mais. Eu comprei como CD Véria Olívia. Aqui em cima, ó. Essa mudinha também tá ficando bem colorida. Que é uma mudinha da minha... Dessa daqui, ó. Da minha Equeveria Pumila Mont Blanc. Mont Blanc. Que era uma suculentinha que eu não achei que fosse adaptar no tempo. Mas tá indo bem. Eu até coloquei a minha mudinha de Equeveria Glauque aqui. Pra ver se ela vai pra frente. Mas, ó. Aqui em cima tem a Equeveria City Fukumiyama. Essa da caneca que vocês já estão cansados de ver. É que atrás tem uma que não aparece muito, ó. Ó. Essa mudinha de Equeveria Madiba. Tá ficando bem bonitinha. Tem essa maior. E essa menorzinha aqui. Fica aqui atrás. E tem outras suculentas também, ó. Aqui, Graptocedum Bronze. Que também fica bem coloridinho. Tenho muitas mudinhas de Equeveria Dusty Rose. E aqui tem duas. Elas ficam mais coloridas que isso. Mas, ó. Tem essa cuia também com várias mudinhas feitas por folha. Tem as mudinhas da Equeveria Derenberg. Que eu já mostrei. Tem as Elens também. Que vocês já viram. Elas ficam mais coloridas que isso. Mas as minhas nunca ficaram. Então, pra mim, é novidade. Olha que lindinhas. Mas, então. Acho que pro vídeo de hoje foi isso. Vou finalizar mostrando de novo. A Equeveria Purilind Sayana, né. Que eu acho que é a suculenta que tá mais colorida. Olha isso. Que coisa linda. Em breve eu volto aqui. Pra mostrar como que ficaram as prateleiras. Pra mostrar as plantinhas que eu coloquei nas prateleiras. Ou pra mostrar que eu coloquei o plástico difusor de volta. Porque as suculentas ainda estão aqui no aberto. Mas não tem previsão de chuva esses dias. Eu deixei só aqui o sombrite vermelho. Que não protege muita coisa. Mas só pra não ter perigo delas queimarem. Hoje, por exemplo, que o sol foi um pouquinho mais quente. Esqueci ainda, ó. De mostrar a minha Pink Trumpet. Ou as minhas Pink Trumpets. Porque são várias mudinhas, né. Tem uma mudinha aqui. Tem outra aqui. Tem outra aqui. São várias. Eu até já cheguei a contar. Mas eu sempre esqueço se são cinco. Ou se são seis mudinhas. Mas também outra suculenta. Que ficou bem mais colorida depois que chegou aqui. Ela já cresceu pra caramba. Eu tirei várias folhinhas dela assim que ela chegou. Mas então. Já falei demais. Comenta aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Comenta aí uma suculenta que você também achou que tá super colorida por aí. Ou comenta uma que você viu aqui no vídeo. Já achou que tá bem coloridinha também. Desculpem aí pela voz rouca. Vocês sabem que o tempo esfria. Eu fico péssima. Mas tá esquentando. Então logo, logo eu melhoro. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo.